Programa Clique Noite. Oferecimento. COPE. A cooperativa da sua vida. Open Negócios Imobiliários. Movidos pela excelência. Panificadora Kennedy. Há 40 anos, a primeira boutique de pães e doces do ABC. A CISA. Associação Comercial e Industrial de Santo André. Reluma, Construtora e Incorporadora. Sabesp. Governo do Estado de São Paulo. Participe da promoção Compre Junte. A coleção da sua vida na COPE. A cada R$ 20,00 em compras, ganhe um selo. Junte a quantidade necessária e troque por um dos nove itens da coleção de facas da marca holandesa Royal VKB. Compre e junte os seus selos até dia 20 de agosto em todos os supermercados e drogarias COPE. Outras informações consulte o regulamento. Realização Brand Lloyd. Apoio das empresas participantes. COPE. A cooperativa da sua vida. Este ano, a Prefeitura conquistou vários resultados para São Bernardo e mostrou que o trabalho traz mais motivos para a gente comemorar. Participe dos 464 anos de São Bernardo. Um mês inteiro com shows, atividades esportivas, apresentações culturais e ainda mais trabalhos e conquistas da Prefeitura. Confira a programação completa no site www.saumbernardo.sp.gov.br. Prefeitura de São Bernardo do Campo. Cidade do Trabalho. Venha saborear o melhor da gastronomia libanesa aqui em São Bernardo do Campo, no restaurante Folha de Ova. Você vai encontrar o tradicional buffet de saladas e pratos quentes, rodízio de esfirras e muito mais. Inclusive aos sábados, no jantar Dança do Ventre. Estamos abertos todos os dias dentro do Golden Square Shopping. O encontro perfeito do bom gosto, sabores especiais e bons momentos. A Open Negócios Imobiliários apresenta o Vértice Residencial. O novo empreendimento do bairro Casa Branca, com a tradição e qualidade da Reluma Construtora. Apartamento com dois habitórios em uma das melhores plantas de Santo André. Um condomínio para toda a família. Com piscinas adulto e infantil, sala fitness, churrasqueira com forno de pizza, salão de festas e de jogos, quadra recreativa e muito mais. Visite o modelo decorado e confira as obras em ritmo acelerado. Open Negócios Imobiliários, movidos pela excelência. Grupo Baby Beef Jardim apresenta Alexandre Pires no Espaço ING. Galera de Santo André e região, eu sou Alexandre Pires e estou aqui para convidá-los para o meu novo show DNA Musical, que vai acontecer no dia 25 de agosto no Espaço ING. Eu vou interpretar os grandes clássicos da música brasileira e, é claro, os meus sucessos. Hoje, Clique Noite com muita alegria, de volta aqui ao Conexão Acesa. Nós estamos na série da Associação Comercial Industrial de Santo André. Tenho o prazer de conversar com o Daniel Gomes, que é diretor da entidade, jovem inclusive. É bom porque nós estamos no evento dos jovens empreendedores aqui da entidade. Estou com o Rogério Silva, que é o vice-coordenador do Nucro dos Jovens Empreendedores. É mais um evento do Nucro. Eu quero falar um pouco também sobre as palestras, sobre os eventos de vocês, mas boa noite, Daniel. Claro que o começo tem que ser esse, né? Linkar a presença dos jovens, assim como você, como... É a nova safra, né? A coisa está surgindo, bacana, né, Daniel? Boa noite. Boa noite. É isso mesmo, né, Edmir? A gente tem que estar sempre renovando, né? Então, essa nova safra. A gente está vindo com tudo, né? Essa tecnologia da informação aí. Estamos evoluindo muito, né? E a própria Cisa, desculpa discordar, mas a própria Cisa, como o seu corpo diretivo, a gente tem pessoas já mais experientes, que estão aqui há 20, 30 anos, 15 anos. E os novos, como é o teu caso, e outros, né? Surgem um Ari, por exemplo, Barcelos e muitos outros que a gente começa a lembrar. O próprio Evans, o presidente, que é novo. Sim, sim. E muita gente começou, assim, no Nucro dos Jovens Empreendedores e hoje já estão lá fazendo parte da diretoria, né? Então, esse projeto aqui do Nucro dos Jovens, ele prepara muito as pessoas pelos desafios que vêm pela frente. Então, hoje, muita gente, começando com a sua empresa, tem algumas dificuldades. E nós, juntos aqui, conseguimos discutir algumas formas de... Para que evite alguns problemas que muitos de nós já passamos, né? Então, é muito... Uma ideia que todo mundo tem, né? Mas precisa ter esse apoio, essa estrutura, essas ferramentas necessárias. Sim, é bom que a gente, aqui numa conversa, a gente divide as boas ideias e ajuda um ou outro a crescer. E assim, a região fica mais forte. E esse é o DNA da CISA, né? Sim, sim. Que é um pouco disso que vocês estão fazendo aqui hoje também, né, Rogério? Boa noite. Boa noite. É, a ideia do Nucro dos Jovens Empreendedores é, primeiro, empreender é uma atividade muito solitária, né? Então, e... Porque geralmente é uma ou duas cabeças, além da liderança de uma pequena empresa. E a ideia é essa, é ter o apoio da CISA e outros empreendedores para trocar experiências. Às vezes você tem uma dificuldade que outras pessoas já passaram, então a gente trazer conhecimento, trazer palestrantes, trazer o apoio dos diretores da CISA, que tem muita experiência, muita bagagem. E com isso, de novo, crescermos juntos, ir mais longe juntos, né? A gente nota que com os eventos de vocês, sempre o público participa, né? Praticamente sempre sala lotada, todas as vagas ocupadas, vocês realmente têm identificado os assuntos, os temas que chamam a atenção dos empreendedores, né? Isso. A gente tem um grupo no Nucleu que faz uma curadoria das possíveis palestras. O Nucleu está muito forte, né? Tá, estamos com uma galera legal aí, uma galera trabalhando bastante, estamos preparando coisas novas aí para o segundo semestre, tem novidade. Tem que contar alguma coisa? Então, ainda é um pouquinho embrionário, mas tem novidade vindo aí. É legal deixar essas palestras e um evento aí grande aí em novembro, aí vamos ver se a gente consegue tornar isso realidade. Falando em evento, né? A CISA está com dois eventos importantes, que eu faço questão de comentar contigo, quero aí uma abordagem. Primeiro, que é a rodada de negócio, que é onde todo mundo aqui, inclusive, pode participar, porque não tem idade, não tem nada. Rodada de negócio. Quando acontece? A rodada de negócio vai acontecer no dia 29 de agosto, tá? Vai ser ali no Hotel Plaza Maior, aqui no centro de Santo André, e vai ser um grande evento, né? A rodada é um evento tradicional já da CISA, que conta com grandes empresas, inclusive a gente está buscando alguns âncoras aí, quem quiser se candidatar ali, a gente também já pode entrar em contato conosco pelo telefone, pelo site, que vai ser um evento de muito sucesso, assim como foi no ano passado, né? Se eu não me engano, são 49 empresas, é isso? Isso, são 49 empresas, né? E são divididas em sete mesas, né? E aí vão rodando, né? E todos falam com todos, todos têm dois minutos para falar um pouco da sua empresa na mesa, depois ela vai escutar as outras empresas, e aí tem um café que você troca os cartões, faz os negócios, e gera muito negócio, né? E é isso que a região precisa. A gente acompanha pelo clique aqui no Conexão A CISA desde o primeiro. Bom, a gente está com 15 anos de parceria com a CISA, vocês imaginam, todos eles são excelentes, vale a pena você participar, pessoal, não perca seu tempo, entre em contato com a CISA, participa, porque de alguma forma você vai gerar negócio, e se às vezes você não gera naquele momento, o relacionamento ele fica para depois, isso permanece, e aí você com certeza mais para frente vai, de alguma forma, faturar, e comprar e vender dentro do próprio grupo, isso é muito bom. Então, 29 de agosto, rodada de negócios, plaza maior, a CISA está aqui, para você entrar em contato. E o outro evento, que é o Viva Bike. Isso, o Viva Bike é um passeio ciclístico, né? Ele vai estar em conjunto, é uma parceria com a Prefeitura de Santo André, ele vai estar em conjunto com o Domingo no Passo, né? Então, vai ter um passeio ciclístico, que vai reunir a família, e todos que tiverem com vontade de participar, é só entrar no site da CISA, verificar. Tem um passeio de bike, né? Sim, sim, é um evento muito interessante, inclusive é de um dos nossos núcleos, organizado por um dos nossos núcleos aqui. Do empreender, né? Isso, isso, o núcleo do ciclismo. Esse é um núcleo específico, focado nessa área, que organiza esse passeio ciclístico, que também já vem fazendo sucesso, foi um sucesso ano passado, esperamos um grande sucesso de novo. Rogelion, sucesso para vocês também, tá bom? Conta sempre com a gente, viu? Vocês também. Vamos à disposição para a gente falar sempre de novo. Maravilha, muito obrigado. Daniel, um abraço para todos, obrigado, viu? Então, próximo evento, 29 do 8. 29 do 8, rodada de negócios no Hotel Plaza Maior, eu conto com a presença de vocês. Fica de noite, mais uma edição do Conexão CISA, a gente volta sempre na próxima semana. Até lá. A Open Negócios Imobiliários apresenta o Vértice Residencial, o novo empreendimento do bairro Casa Branca, com a tradição e qualidade da reluma construtora. Apartamento com dois habitórios em uma das melhores plantas de Santo André, um condomínio para toda a família, com piscinas adulto e infantil, sala fitness, churrasqueira com forno de pizza, salão de festas e de jogos, quadra recreativa e muito mais. Visite o modelo decorado e confira as obras em ritmo acelerado. Open Negócios Imobiliários, movidos pela excelência. Grupo Baby Beef Jardim apresenta Alexandre Pires no Espaço ING. Galera de Santo André e região, eu sou Alexandre Pires e estou aqui para convidá-los para o meu novo show DNA Musical, que vai acontecer no dia 25 de agosto, no Espaço INEventos. Eu vou interpretar os grandes clássicos da música brasileira e, é claro, os meus sucessos. Vendas 940816109, ticket360.com, organização e realização via Vents. O Grupo Aldibe apresenta o conceito Home Styling Delano, criando projetos inteligentes para quem procura curtir cada espaço da sua casa. São ambientes com padrão de excelência, qualidade e elegância que você merece. Com inspiração no design italiano, a Delano Ipiranga apresenta algumas ideias que otimizam espaços, aliando requinte e funcionalidade. O Grupo Aldibe tem uma bela história, está atuando há mais de 10 anos no mercado. Uma empresa que une confiabilidade, segurança e qualidade em atendimento, oferecendo consultoria domiciliar sem custo, diversas formas de pagamento e uma coleção exclusiva, onde cada detalhe faz toda a diferença. Todos esses conceitos conferem estilo e personalidade aos ambientes da sua casa. Venha conhecer e se encantar com o design e a sofisticação que você encontra na Delano Ipiranga. Grupo Aldibe, Avenida Nazaré, 1669. Telefone 2061-3835. E o Clique Noite hoje aqui na Nexo Brasa. Estamos em São Bernardo, nos 11 anos da Kishow Modas e as blogueiras, as principais de todo o Brasil. Marcam sua presença. Ao meu lado, primeiro, a Karina Molines, a proprietária da Kishow. E a Lili Paiva, uma das grandes conhecidas, das blogueiras de todo o Brasil. De tal, né, minha querida? Lili, boa noite. Karina, boa noite. Primeiro, eu quero saber, está com um look lindo. E é Kishow, Lili. Sim, Kishow inteiro. Já com tendência, já de primavera, verão, as listras, né? Que é um look bem clean, que vai usar, vai bombar na próxima estação. E claro, tem na Kishow, né? Claro. Olha, é muito interessante, porque o que a Lili fala, o pessoal segue, porque sabe que é uma grande conhecedora, está antenada no mundo da moda, não só no Brasil, mas fora também, né, Lili? Tem que estar sempre antenada, né, nas novidades, para estar trazendo para o pessoal, para as leitoras, para estar sabendo o que está, né, pegando aí. Claro. E como é que está o desfile hoje, Karina? Conta para a gente um pouquinho do que o pessoal vai ver aqui, os 350 convidados. E depois eu quero um comentário da Lili em cima de toda a moda da Kishow. A gente vai entrar com as telas, né, com a tela e as flores, que está super tendência agora, né, são os bordados. A gente vai entrar com o Rosa BB, as listras, dois tipos de listras, na verdade trouxe um pocket de desfile. As t-shirts também bordadas e os blazers boyfriend, que não sai da moda, mas uma linha mais alfaiataria e o tecido de alfaiataria, mas ele tem 2% de elastano. A gente vai entrar também com a calça, boot, a calça boot é uma calça não flat, nem skinny, ela é levemente aberta. Ai, gente, nem tanta coisa, eu estou tão nervosa que eu não lembro de nada. A gente levemente aberta é alguma coisa um pouco retrô ou não? Inspirado em décadas passadas? Já usou bastante. A moda é isso, ela vai e volta, né? E essa calça já foi tendência lá atrás e agora está voltando. Como a flare que estava na moda, agora voltou, né? Então é assim, moda é isso. A Lili, que é digital influencer, né? Que é uma grande influenciadora no meio digital. Lili, em cima do que a Karina comentou com a gente, que é um pouco do que vai ter no desfile, evidentemente, que a gente pode falar hoje do que a Karina oferece para o público aqui do ABC, que eu acho que é importante ter uma avaliação sua. Você está linda, já é linda mais com essa roupa, mas fala um pouco do que a Karina oferece na Kishow. Bom, na Kishow, gente, o bacana lá é que vocês vão encontrar o que tem de mais legal, o que está mais bacana no momento, com preço bom e qualidade boa. Essa mulher aqui, ela arrasa, gente, eu sou fã. Eu vou lá, eu fico doida, eu quero tudo. E tem tudo, tudo que está mais, as tendências mais bacanas no momento, ela consegue selecionar as mais legais, com os melhores preços e leva para a Kishow, para a mulherada ficar enlouquecida. Agora fala para nós, Lili. A Karina é uma pessoa que ela conseguiu definir aqui no ABC e virou uma pessoa super conhecida por oferecer, exatamente como você disse, produto bom com preço baixo. Isso é uma prova que pode ficar bonita, pode ficar na moda, extremamente atualizada, sem gastar muito, sem investir muito. A palavra gastar é a palavra feia. Você gasta, você despreza o dinheiro, isso é investimento. É o custo-benefício, né? É isso, um belo investimento. Eu chamo de consumo consciente, né? Você tem que comprar roupas legais, pensar bem antes de comprar, coisas que você vai usar e a Karina consegue comprar. Não é aquela modinha, são coisas que estão na moda, mas que você consegue usar em outras estações também. Beijo. Obrigado pelo carinho, tá bom? Lili, obrigado. Aproveite a festa também, tá bom? Obrigado pelo carinho. A gente continua hoje aqui no Espaço Bras, há 11 anos daqui show moda com muita alegria, evento beneficente, banda viva a noite, ou seja, a noite hoje promete aqui no ABC. Eu tô com a Tarsila, o Cris, da Open Negócios Imobiliários, sócios, não é verdade? Esposa do Fábio e marido da Milena. Tá um beijão da Tarsila. Tudo bem? Como é que você está? Você tá bem? Tá bom. Meu querido Cris, você tá bom, meu amigão, joia. Pra gente mudar um pouco, né? Pra misturar isso tudo. Como é que vocês estão? Fala pra gente dar festa. Não é muito nosso espaço, mas vale a pena porque é uma empresa conhecida, esse mercado corporativo também é importante, Cris. Vamos admirar. A Milena é freguesa da Karina. A Milena é cliente da Karina. Demais, né? E a gente sempre tá lá. Eu brinco que eu deixo meu salário lá, mas é mais pra encher o saco da Karina, do Molina. Na verdade, eles são amigos da gente, pessoais, né? E a gente participa, a Milena vai bastante. E você também é uma cliente da Karina. É, a gente é amiga de infância e acabou coincidindo e a gente vai, a gente ajuda. É muito legal. Agora, a banda Viva Noite, aquela que tá no pânico, já há 13 anos, começa agora o show deles. Mas a gente continua aqui um pouco no bate-papo. Você viu que as cores são cores mais claras pro verão. Tem o azulzinho clarinho, o rosinha clarinho. É um pouco essa linha do que normalmente é o verão, mas com cores diferentes. É, ela acaba trazendo a tendência pra gente. Você se viu já nas roupas que passaram aqui pelo balde hoje? Em quase todas. É, né? É. Eu acho que a Milena também. É, já. A Milena já veio falando. Falei, essa coleção. Você não tem uma dessa aí? Ela falou, essa é coleção nova. Falei, as outras coleções você tem tudo, né? É. Eu tenho certeza que acho que amanhã ela vai baixar lá na Kishow. Aquela sacolinha laranja lá, meu. Da Kishow é desconhecível. Como é que está a Open? Tudo bem, muito bem. Está crescendo a cada dia a mais. Principalmente a locação, está indo bem. Eu sei que você está ali em frente da locação, dando uma pegada beleza, bacana, né? Está bem legal. A equipe é muito legal, o atendimento. O nosso diferencial está conquistando, está trazendo mais clientes. O pessoal quiser fazer a locação com vocês, comercial, residencial, independente de valor, e bairro, pode procurar a locação. Pode procurar que a gente faz negócio. Tem bastante opção, né? Tem. Tem? A gente tem bastante opção de dois. Para todos os grupos. Para todos os grupos? Para todos. Bom, Admir, é o seguinte. A gente está focando bastante em locação. Quem tiver imóvel, quiser uma empresa séria, que está a suporte, jurídico, coisas, direitos, pode procurar a gente que nós entramos no mercado para... fazer feio. Vocês me conhecem, né? Muito, muito. Tanto pela Reluma, agora pela Open. Então a gente, apesar de ser tudo separado, mas é a mesma seriedade, o mesmo profissionalismo e a gente quer continuar tendo amigos, né? E não é fazendo coisa errada em vez de continuar tendo amigos. Aproveitem a festa, tá bom? Obrigada. Grande beijo. Obrigada. Olha, quero ver vocês e o modelito novo, hein? Você e a Milena, esposa do Cris, hein? O Fabião que paga o cartão lá. Fabião, vai usar o cartão de crédito, mas não tem problema. A mulher fica ainda mais bonita. Isso que importa, isso que importa. Aproveitem a festa. Obrigado pelo carinho. Obrigado. Participe da promoção Compre Junte, a coleção da sua vida na COPE. A cada R$ 20,00 em compras, ganhe um selo, junte a quantidade necessária e troque por um dos nove itens da coleção de facas da marca holandesa Royal VKB. Compre junto os seus selos até dia 20 de agosto em todos os supermercados e drogarias COPE. Outras informações consulte o regulamento. Realização Brand Lloyd, apoio das empresas participantes. COPE, a cooperativa da sua vida. Este ano, a Prefeitura conquistou vários resultados para São Bernardo e mostrou que o trabalho traz mais motivos para a gente comemorar. Participe dos 464 anos de São Bernardo. Um mês inteiro com shows, atividades esportivas, apresentações culturais e ainda mais trabalhos e conquistas da Prefeitura. Confira a programação completa no site www.saumbernardo.sp.gov.br. Prefeitura de São Bernardo do Campo. Cidade do Trabalho. Kennedy, a primeira boutique de pães e doces do ABC. A qualidade de sempre, por um preço que cabe no seu bolso. Não deixe de conhecer. Saboreie também nossas deliciosas pizzas. Além dos conhecidos pães, bolos, doces, lanches e pratos rápidos. Kennedy, tradição e qualidade desde 1977. Grupo Baby Beef Jardim apresenta Alexandre Pires no Espaço ING. Galera de Santo André e região, eu sou Alexandre Pires e estou aqui para convidá-los para o meu novo show DNA Musical que vai acontecer no dia 25 de agosto no Espaço INEventos. Eu vou interpretar os grandes clássicos da música brasileira e, é claro, os meus sucessos. Vendas 940816109 Ticket360.com Organização e realização via Vans São Caetano do Sul recebe a primeira edição no The Counter Wine Day que representa toda a BC. O evento está acontecendo aqui na Via Tiasca. E ao meu lado o Rui Carlos. A gente fala Via Tiasca que é a pronúncia certa, né? Rui, boa noite. Mas se escreve Via Tiasca. Então, se você falar Via Tiasca também não está errado. Não está. Que é o portuguesado. Vamos dizer assim, né, meu querido Rui? Boa noite. Um evento mais que delicioso, né? Sim, um evento sensacional. São 35 rótulos de 8 países diferentes para as pessoas degustarem. São vinhos que foram escolhidos a dedo pelos sommeliers da The Counter para que o pessoal possa ter essa experiência com o vinho, né? Fala para a gente sobre a Via Tiasca. Como é que foi criada? Vou contar um pouquinho de história para a gente. A Via Tiasca, a ideia da Via Tiasca é oferecer uma experiência com o vinho. Então, o foco da casa é vinho, apesar da gente ter as outras bebidas, mas o foco da casa é o vinho. E hoje nós representamos a The Counter, que é uma das principais importadoras do país, e que é o que nós temos aqui para oferecer, mais de 1.500 rótulos, né? Mais de 1.500 rótulos. Mais de 1.500 rótulos, 18 países diferentes. Nós, provavelmente, é a maior carta de vinhos que tem no ABC, né? E nós fornecemos tanto pessoa física como pessoa jurídica. Então, nós abastecemos alguns restaurantes do ABC, vendemos também para pessoa física diretamente. E, além disso, com o conceito da experiência, nós temos também uma cozinha, uma cozinha de alto padrão, de alta gastronomia, comandada pelo chefe Fernando Toledo, para harmonizar com os vinhos que aqui são escolhidos e sugeridos para harmonização pelo amigo do vinho, Leandro Tiasca. Você, inclusive, a Via Tiasca é uma enoteca, né? Sim. É uma enoteca. É uma enoteca que tem, com exclusividade, os vinhos da Decanter, né? E, em vinhos nacionais, nós temos os vinhos da Pisato também, que são os melhores do Brasil. Que é uma vinícola pequena, né? Do sul, é do sul. É uma vinícola pequena. Alguns chamam de vinícola boutique, né? Porque é uma vinícola pequena. Isso, isso, isso. Mas que prima muito pela qualidade. Então, são poucos vinhos, são um número limitado de vinhos que eles produzem, mas de alta qualidade, né? Eu quero aproveitar e pegar aqui duas taças, que eu pedi pro pessoal separar. Eu não sei qual vinho que eles separaram, tá bom, Rui? Esse é um. Vamos ver se você vai conseguir saber pelo paladar. Foi um desses vinhos que hoje foi apresentado aqui. Então, eu não sei qual é. Você sabe qual é? A gente vai. Vamos ver. Vamos ver. Se ele não souber, nós vamos chamar nosso amigo aqui que... Ah, é no paladar o negócio. É um italiano. Você tá vendo qual a pessoa que eu não conheço? Gente, não tem nada combinado aqui. Vocês sabem que o clique em noite não combina a pergunta, né? Nada combinado. Então, a gente aqui vai e vamos entrevistar aí no bate-papo, até pra trazer sempre a informação em primeira mão pro nosso público. É um italiano? Esse é um vinho italiano. Vamos, esse é bom. O que você pode falar desse vinho? É um vinho de médio corpo, que tem uma... uma... notas de frutas vermelhas, né? E eu... ele tem um final muito agradável, né? Que é bem característico dos vinhos... dos vinhos italianos também, né? Ele harmoniza bem com... É... Carnes, né? Não carnes muito fortes, mas carnes. Massas também, principalmente com molho que vai carne também, né? Por sinal, vocês fazem... Você já citou um pouquinho disso na entrevista. Vocês fazem umas harmonizações no cardápio de vocês, aqui na parte gastronômica, com o chefe, o Luiz Fernando. Sim, nós temos... A nossa cozinha é muito variada. Tem... Tem... Tem sempre muito uma pegada italiana, mas tem... 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 Pratos da França, Pratos brasileiros, né? Que também é uma... É uma das especialidades do chefe, né? E... Mas tudo sempre pensando... O cardápio foi criado e ele vai mudando. É isso que eu pergunto, ele se altera, né? A gente vai mudando... Além do cardápio, sempre a gente tem algumas opções do dia também, né? Quando a gente encontra algum ingrediente que vai agradar bastante, né? E... Mas sempre pensando na harmonização, principalmente nos principais vinhos que a gente tem. Porque o vinho, ele pode melhorar muito, né? Você toma ele sozinho é uma coisa, quando harmonizado com a comida, tanto a comida melhora como o vinho melhora, né? Então isso... Aí você extrai o máximo do vinho, né? Interessante que dependendo da comida, o sabor ele muda com o vinho junto, é algo incrível, né? É algo incrível. A gente pode falar que a Via Tiasca, repetindo, ou Via Tiasca, sempre bom a gente falar das duas formas, a gente encontra aqui rótulos de todos os preços, né, Rui? Sim, sim. Todos os bolos, né? Investimento pra todo mundo. Tem os vinhos bem acessíveis, né? Como tem vinhos... Acessíveis a partir de quanto, presidente? Ah, a partir de R$39,00. Bacana, né? Já pra iniciar aquela cultura do vinho, mesmo a pessoa que tá acostumada a tomar vinho, ela pode sim tomar um vinho no rótulo de R$30,00, R$40,00, nada, muito pelo contrário. E nessa faixa, nessa faixa aí, até R$50,00, R$60,00, R$70,00, você vai encontrar muitos vinhos bons também, né? Vocês sempre fazem eventos aqui, né? Sim. O Decanter Wine Day tá sendo hoje, é um por ano, né? Inclusive, o pessoal do Decanter tá surpreendido com o resultado das vendas, da procura pelos vinhos oferecidos hoje, mas vocês sempre realizam algum evento aqui, né? Sim. Isso é constante. É muito comum nós fazermos, sempre, pelo menos uma vez por mês, tem um Wine Dinner, que a gente chama, que é um evento com jantar, harmonizado com vinho. Então, são vários pratos e vários vinhos, né? E sempre vem um produtor, muitas vezes o produtor que a gente tem o vinho, vem o produtor do Chile, o produtor da Argentina. Isso acontece praticamente todo mês? Todo mês acontece alguma coisa assim. Ou um chefe, nós já tivemos chefes de São Paulo que vieram fazer também, fazer os pratos para harmonizar com o vinho, né? Nós tivemos no mês passado a presença do Saúl Scarabota, que é um grande chefe de São Paulo, do restaurante Fricó, ele abriu um prosunto de Parma, um presunto de Parma, que ele mesmo faz, né? Então, é um evento bem bacana, assim, é um presunto de 36 meses, é um evento que o pessoal gosta bastante, né? Saúl e Rui, parabéns. Obrigado. Obrigado pelo carinho. E aí Obrigado. 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 Obrigado.